Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A estreia, jogada do Marquinhos Gabriel, levantou, tava lá, centroavante, pra mandar de cabeça, profundo no gol E aí, pressionado, saiu com o Filipe Rodrigues Deu o bote, o Camacho, a bola sobrou pro Cazinho, vem a batida Gol do Corinthians Cazinho O alto intitulado gringo da favela No bote da marcação do Corinthians O Marquinhos tocou, o Filipe Rodrigues foi pressionado Camacho tomou dele E o Cazinho foi esperto, a bola passou Ele não titubeou, de primeira virou pro gol Ela ainda pegou na trave pra entrar Cazinho abre o placar em Osasco Passagem do Arana, e tome cruzamento na grandeira Cazinho Gol do Corinthians Acredite se quiser Cazinho na marca dos 4 minutos E com o peito ele fez o gol Vibra o torcedor do Corinthians E olha o Corinthians chegando com o Cazinho Trouxe com ele a marcação Perdeu o ângulo Bateu direto Gol do Corinthians Cazinho Cazinho em camisa número 18 Prendeu, protegeu Como ele faz bem com o corpo Veja de novo a jogada do Romero A enfiada O Taverni vai pra cima dele Ele protege E vira de perna direita Pra bater e fazer o segundo gol E vira de perna direita Próximo Próximo Próximo